Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo, dessa vez é testando aí Nós compramos naquele lote de PS2 aí, né cara? GTA 3 O jogo já tá até rolando ali no fundo ali, né? E vamos ver como é que funciona, né? Já tá funcionando pelo jeito, eu vou tirar a webcam do... Da tela e vamos junto aí Mike, por que você não grava de webcam? Galera, eu uso... Eu gosto de jogar à vantagem, entendeu? Então eu jogo sem camisa, de repente, de sunga, né? Ou cueca, sei lá, dependendo, ou bermuda curta Então, eu não ficaria à vantagem tendo uma câmera na minha cara sem camisa, né? Eu acho que o jogo... Eu trago os jogos aqui, beleza? Então vamos junto aí, galera, testar o jogo GTA 3 Caralho, jogabilidade do jogo é muito... Pode falar foda? Galera, pra quem não sabe GTA 3 GTA 1, vou dar uma explicação rápida aqui GTA 1, quando foi lançado, né? Porque muita gente acha que o GTA Foi o primeiro jogo 3D Na verdade não, né cara? O primeiro jogo 3D pra um videogame foi o... Foi o Driving, né? Com a emissão de mapa aberto, né? O primeiro GTA era nessa câmera aqui, galera, ó Galera, e tudo que parecia era divertido pra caramba, né? Depois eu faço alguns vídeos mostrando no GTA antigo, ok, galera? É... O que acontece? Aí o GTA 3 tem essa opção de câmera, você pode tanto jogar nessa câmera... Deixa eu tirar aqui um pouco a música, que eu tô... Eu tô me atrapalhando a música, galera Me atrapalhando... Não é que mexe na música aqui, cara? Ah, tá Aqui, ó Áudio, ok Volume da música Ok Vou deixar só o barulho dos veículos Pronto Então Já o GTA 3 já teve essa opção de câmera aqui, né? É muita coisa Apesar de parecer simples, galera A Rockstar, ela não teve tempo de implementar tudo que ela precisava pra ficar um jogo bacana, né? Tipo, motos, essas coisas vieram aparecer nos capítulos posteriores, ok? Mas muito bacana o GTA 3 E depois eu vou estar zerando esse jogo aqui porque eu zerei na época que eu jogava, né? Mas eu não tenho esse jogo zerado no canal Já zerei o 4, San Andreas E qual mais que eu zerei no canal? Cara, eu não lembro, galera, zere de tanto jogo no canal Galera, fala isso, check sempre a playlist do canal, ok? Muito importante Vamos chegar aqui O jogo tá funcionando, porra, maravilhosamente bem Eu sei que o próprio E2 já tem a versão traduzida, legendada, né? Traduzida, legendada Eu vou estar procurando essa versão pra gente estar jogando a versão que a gente entenda mais um pouco mais da história, beleza? A versão do PC, galera, na época eu modifiquei o rosto do personagem e coloquei com o meu rosto, né? Depois eu vou estar tentando fazer de novo ali Ou até ensinando, né? A fazer essa paradinha Ok, vamos lá Pra primeira pessoa E vamos dar mais uma pilotada Esse é o lugar que está aqui Vamos entrar na rua e encontrar uma mudança Trocar de roupas Pra ver o colchão lá dentro, ó Ali tá falando que é pra guardar o carro pra você pegar, né? Muito bacana Trocamos de roupa aí, né? E vamos lá Mano, a verdade é que esse jogo é muito louco, mano Com seriedade Eu só não gosto de um modo que ele atira, né? Kuruma Olha o nome do carro, Kuruma É... Eu não gosto do modo de mira, mano Eu demorei um pouco pra me adaptar E vou demorar mais pra me adaptar quando eu for jogar na próxima vez, né? Mais as versões aqui, ó Olha lá, ó Deixa eu dar só de te mostrar aqui, ó Olha lá, que bacana Sex Clutter Bem, galera, eu vou fechando por aqui Não vou estender porque eu não quero ficar fazendo as missões Porque esse jogo eu vou detonar pro canal Então eu não quero estar mostrando as missões Pra não ficar quebrado o detonado lá Beleza, galera? Muito obrigado pela participação de vocês Nos vemos no próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like e deixar nos comentários Galera, leia a descrição Vai ter aí o vídeo de outros jogos que nós testamos aí De Play 2, jogos modificados GTA Rio GTA Simpsons Um monte de GTA maluca A gente tá sempre testando um jogo doido aí Que a gente consegue encontrar nas nossas caçadas games E também, não esqueça também de dar uma olhada nas nossas caçadas também E vou pedir a você que não for inscrito no canal Se inscreva no canal É demasiadamente importante Não tem nada melhor que você vai fazer na sua vida Do que se inscrever no canal, beleza? Brincadeiras à parte Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo Leia a descrição Tá tudo bonitinho aí em nossas redes sociais Beleza, galera? Fechando por aqui Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui